Então, tipo assim, hoje eu vejo um cara fazendo alguma coisa, eu falo, não, mano, não faz isso não, faz por aqui. Mas também não sou o pai dele, tá? Eu falo pra ele uma, duas, não quer fazer, meu irmão, ó, vai contigo. E o Guardiola? Foi o mais brabo que você já trabalhou na vida, técnico? O mais brabo. O cara é um gênio, velho. É. É um gênio. O cara é um gênio porque, assim, não é só você conhecer de futebol, né? Você tem que conhecer de pessoas, né? Porque você precisa gerilas. E hoje é o grande segredo de um grande treinador. Não é como você coloca o seu time, que tá bem, mas é como você gere o teu grupo pra eles poderem performar. Como você detecta com quem você pode ir pra guerra, entendeu? Porque hoje tem gente, por exemplo, você chega num clube, aí você tem 30, 40 jogadores. Fodir. Pô, como é que eu vou fazer aqui? Um time só 11. Ou seja, o resto vai ficar tudo puto comigo. Por isso eu digo que a gestão é fundamental. O Guardiola, ele pegava 18 jogadores. Eu só tinha 18. Eu falava, eu não consigo deixar ninguém fora da relação, do jogo. E o resto era do time B, ou seja, do sub-20. Ele falou, se eu precisar de alguém aqui, alguém machucar, eu pego do sub-20. Mas aqui eu só quero esse. É tipo, máximo, máximo... Não era inchadão o Elenão, cara? Não, porque ele falou, porra, eu fui jogador, porra. Não consigo deixar ninguém fora. Fora da relação. Porra, o cara vai ficar puto comigo. E eu vou precisar dele. Então, tipo assim, o cara começa a fazer alguns comportamentos que você fala, puta, esse filho da puta é gênio. O cara é gênio, genial, genial. Jovem pra caramba, né? Pra treinador, né? Porra, quando ele começou com a gente, porra, minha idade, quase. Tinha 40 e tal, o cara começou a fazer umas paradas que você falava, porra. Ele chegou já... Por isso eu falo que você precisa jogar limpo, entendeu? Botar as cartas na mesa e falar, mano, que você sabe. O cara foi jogador, o cara jogou com um grande jogador. O cara jogou com o Ronaldo, o cara jogou com, sei lá, Romário, Rivaldo. Ele chegou lá, na primeira reunião do dia, ele falou assim, ó, vou falar aqui pra vocês. O único que não sai do time é o Messi, o resto... Caraca, mandou essa, velho? Mandou essa na lata logo, toma. E se alguém aqui achar que também não quer sair, que levante a mão? Aí eu... Meti aqui. Aí todo mundo começou a rir, né? Ah, eu falo, não, tô falando sério. Mas já tomaram na brincadeira. Mas ele já chegou dando papo. Aí o cara jogou limpa. Por isso que os caras tinham o time todo na mão e os caras todos adoravam ele, entendeu? É, eu lembro que eu vi uma... O Henry, né? Ele falou no Guardiola que um jogo, né? O Guardiola falava assim que até 70% do campo, todo mundo tinha posição, tinha que ficar no mesmo lugar, tinha que fazer o que ele mandava. 30% lá no ataque, eles estavam livres pra fazer o gol, fazer o que eles quisessem. E aí um dia o Henry saiu da posição que o Guardiola mandou, pegou a bola e fez o gol. Deu cinco minutos, o Guardiola falou e atirou ele. Cara, pô... Ninguém mandou você me desobedecer, sabe? É, porque tipo assim, o futebol ele tem áreas, né? Área de perigo, área de construção e área de criação, entendeu? Então tipo assim, quando o seu time respeita essas áreas, ele começa a ser um time sólido. Tipo assim, pô, aqui é área de risco, né? Pô, tem que ter cuidado aqui atrás. Quanto mais próximo do teu gol você estiver, mais você tem que ter cuidado. Quanto mais próximo do gol adversário você estiver, mais você tem que usar, mais você tem que criar. Senão você fica monótono ali, entendeu? Senão você fica ali, porra, engessado, vai do lado, vai do lado, ninguém dribla, ninguém faz nada, ninguém inventa, ninguém tenta uma jogada. Aí fica imprevisível, entendeu? Então tipo assim, tem que dividir essas três áreas. Então tipo assim, tem que dividir essas três áreas.